Chamar a música continua a desafiar o talento, mas também a memória dos convidados. O ex-especial esteve no esbastidor. Mostra-lhe tudo. Um grande aplauso para a nossa dupla vencedora. Nelson e Diogo. Tu vais continuar a chamar a música agora durante o verão, com certeza. Vou chamar, mas são as minhas músicas e as músicas que eu ensaio, não músicas de surpresa. E coisas que eu gosto de ouvir, mas que, enfim, não sei se lê. E tu, Diogo, vou ter que eu trair em laços de sangue a cantar ou nem por isso? A cantar não, a cantar não, porque já o texto é difícil. Vamos ver até que ponto é que a maldade da Diana dá ou não para ser superada. Tens um atento, por favor. Muito bem. E só para terminar, para ver se foi uma vitória justa, um desafio final. Aceitam? Maria Albertina, deixa que eu te diga. Ai! Tchau, tchau.